Fala meus queridos, Sipá minhas queridas, estamos aí para mais um vídeo trazendo para vocês hoje Adventure Time, Finn and Jake Investigations Bom, esse é o inglês meu, então que seja Trazendo, agora traduzido Trazendo para vocês hoje, Hora da Aventura As investigações de Finn e Jake Vou estar jogando aqui com vocês, usando o controle E vamos que vamos aí para o vídeo Hoje você está apertando play aqui e provavelmente vai rolar alguma coisa Tutorial, abertura e tal, então é isso aí, vambora Finn and Jake Investigations, Artifact Checking Vamos nas investigações Novo jogo Oh, hello Good to see you again I reckon you've come for some more greyballs Oh, Gleeble Babel, I wasn't expecting you today I was planning on play babeling games on my viewer device But I would hate for you to come all this way for nothing Oh, I have an incredible thought idea We can do both Instead of watching the greyballs, you'll play babel I'll drop you into five playable greyballs All relating to the same theme To explore and puzzle out Okay Grab your game input units, Mabel, and get set I'll be back at the end to see if you can greyball out the theme Find anything to do yet, BMO? Yeah, I'm bored Not yet Dance party Hey, that's the record mom and dad used to play for me when I couldn't sleep Don't break it Ow Nice going, BMO You wrecked the record player Where do the stuff come from? My tree hole Huh? You know how you got that place in your head Where you keep all that mind stuff you don't want to deal with? My vault Yep Well, I got a bunch of stuff too Only it's real stuff But I still don't want to deal with it So, just jam it in my tree hole Sure is a lot of stuff Yeah, I like stuff I don't like putting it away Ow Hey, what's this? That's something that used to belong to mom and dad Back when they used to investigate monsters and stuff Printed out adventures with missions for them to go on Cool Think it still works? Nah, I don't think so Pretty old BMO made the old monster machine go Yay, BMO! Whoa Check it out Looks like one of those missions we're talking about You know what I'm thinking? They need a bigger tree hole? No, man You should start using this thing to find adventures to go on Like mom and dad Hey, yeah Mom and dad would want that You know how much I like police work Kind of weird this thing just showed up and started working though I don't even remember putting it in my tree hole Pshh, whatevs Weird stuff happens to us all the time Oh, yeah So what are we waiting for? Let's get all up in the investigating biz Finn and Jake investigations Yeah, boy Yay! BMO is an investigator! Um, I don't think you're ready for field work yet, BMO You could be our secretary Yay, BMO is a secretary! What should I do, first bot? How about cleaning up the office? This place is a mess And see if you can fix the record player It's totally jacked up Can't have a post-investigation dance party If the record player is jacked up Ugh Ugh Look, there's a new case available on the ticker site Bebel, label It's Cuber here again You greyballs are probably new to playable greyballs, I reckon I'll offer you some help from time to time So you don't get your mind labels too confused Would you like some tutorial help from your panel, Cuber? I'll show you some tutorial I'll show you some tutorial I'll show you some more So let's go Here we are in the house of the tree Let's see if I'm not mistaken I have to watch this video I've been watching the 4th episode Or the 5th episode Let's see There's a balance I think I think For to analyze The A And for to catch The B Our first case Candy Kingdom on lockdown after the citizen vanished Whoa, Jake! We better get to the Candy Kingdom! It sounds serious! I've got a tutorial for you You want to see? How come the princess has closed the Candy Kingdom? What's going on? A bunch of people have disappeared, including Peppermint Butler! Sim, a princesa nos disse para garantir que ninguém vai entrar ou fora sem a ID adequada. Você precisa entrar dentro e ajudar, PB. Você pode nos passar? Hum... Eu vou precisar ver algumas ID primeiro. Mas você sabe quem somos. Você está aqui uma zilion de vezes. Isso é exatamente o que você diria se você estivesse tentando entrar. Eu preciso ver sua ID ou você não vai entrar. Hum... Nós não temos uma ID. Desculpa, Finn. Se vocês não têm uma ID, eu não sei quem você e o Jake são. Tchau, Finn. Tchau, Jake. A gente vai apertar os botões para ver o que acontece. L1, L2. Opa, eu troquei de item. Ah, que troca de item? Tá vendo? Cachorrinho e espada? Cachorrinho e espada. Não. Espada, Jake. Espada, Jake. R2, troca também. R1, nada. Triângulo, nada. Quadrado, nada. Bolinha, nada. X, nada. Eu vou falar SELECT, mas no caso é SHERI. Mas SELECT. Ó, abre esse menu do inventário. Beleza, esse vai ser útil para nós. E START, pausa o jogo. Então, beleza. Vamos trocando aqui. O que é isso? Não, peraí. É esse negócio que eu quero ver aqui no chão. Isso não funciona. Ei, você viu isso? Eu posso parar esses caras. Por que? A princesa que guarda as pessoas do castelo. Não o moço. Ah, sim. Eu acho que você está certo. Ei, cuidado lá embaixo. Há muitos litros rompidos. E uma das grandes das ruas que levam no castelo é fechada e fechada. Isso não vai funcionar. Não, deixa eu trocar aqui. Beleza, tá sendo de boa, tá sendo de boa aqui jogar. Beleza, tá sendo de boa, tá sendo de boa aqui jogar. Beleza, tá sendo de boa, tá sendo de boa aqui jogar. Espera, eu não consigo fazer algo. Eu sinto que eu nem tenho um recorde criminoso. Alguém me ajuda! Jake, Abraka Daniel está em problemas. Temos que ajudá-lo. E aí? Você gostaria de algum tutorial de ajuda de seu amigo, Puber? Não. Nós não vamos de tutorial. Opa, hora do combate. Olha que linda. Beleza, vamos ver como é que funciona. Tem dois músculos... Dois... Soquinhos ali, ó. Dois punhos. A gente bate com um X. E o soquinho vai... Os murrinhos vão... Indo mais pra frente. Beleza, a gente tem alguns comandos aqui. Vamos tentar esse aqui, ó. E aí? Um dos tie, o que faz o que faz? Vamos tentar? Ah! Oh! Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ah! Eu não tenho nada. Não, não, não. Ah! Vamos. Ah, acusaram! Nós totalmente adorámos esses caras. Você disse, cara. Nós temos muito de luta. Não se faz muito melhor do que isso. Isso é suficiente, vocês dois. Abraka Daniel está sob arresto por kidnaping meus cidadãos. Sem chance! Abraka Daniel não iria lutar! Tipo, literalmente. Para um wizard? É meio lento. Eu vou estar na sala de segurança do castelo, se você quiser ver. No entanto, Abraka Daniel vai para o dungeon. Guarde, levá-lo! Não se preocupe, Abraka Daniel. Isso não é terminado. Os investigações Finn e Jake vão totalmente acelerar seu nome. Já apareceu que o Abraka Daniel foi acusado injustamente ou sem provas. Eu tenho que conseguir provas para livrar o carinha. Estou cansando dessas balinhas. Eu guardo essas balinhas. A gente vai ficar aqui no castelo, só para dar uma noção aqui. Pensei que o guarda não ia deixar, mas beleza. Ah, o triângulo corre! Eu estava apertando ele aqui que nem um idiota. Vamos ver aqui que a porta está aberta. Na porta aberta. Na porta aberta. Na porta aberta. Ah, a princesa aqui. Vamos falar de princesa. E ver o que acontece. Ben e Jake, investigações para a rescate. O que podemos fazer para ajudar, princesa? Obrigado por vir, galera. Desculpa que eu tive que arrestar seus amigos. Por que você arrestou Abraka Daniel? Não há como ele é um assassinato. Desculpa, Jake. Mas os fatos não falam. Os fatos, hein? O que são esses fatos? Bem, alguém tirou as câmeras para que nada fosse gravado. Também trouxemos uma nota que dizia que o governador é aberta. Abraka Daniel é o único aberta que qualquer um viu no reino do reino da noite. Não é necessário de ver que ele é o assassinato. Podemos falar com ele? Podemos falar com Abraka Daniel? Acho que é importante ouvir o lado da história dele também. Sem dúvida. Ele está sendo colocado no domingo. E ele vai ficar lá, se alguém pudesse provávê-lo inocente. O que é necessário de provávê-lo inocente? Veja as notícias e entrevista com as pessoas. Você pode começar na sala do Peppermint Butler ao longo da sala. Ele foi uma das pessoas que roubou. Eu vou estar aqui se encontrar alguma coisa. Eu tenho um tutorial pensando para você. Você quer ver? Noops. Nós somos Zika. A gente não vê um tutorial. Vamos ver o que acontece. Cara, esse quarto está arrumando. Está bagunçado demais. Opa! E o... Eu esqueci o nome desse cara. Deixa eu conversar com ele aqui. Hey, GG! Vocês viraram alguma coisa suspiciosa na noite do suicídio? Bem, nós vimos Abraka Daniel entrar no reino do reino do reino do reino, mas não pensamos nada disso. Não há muito tempo depois disso, eu ouvi um caixão e vi ele entrar no quarto do reino do Peppermint Butler ao longo da sala. Você viu algum outro reino do reino do reino do reino? Não, apenas Abraka Daniel. Veja essa peça. Ele deve ter espalhado essas peças de gelo quando ele se rompe. Se eu comparar sozinho, quisermos achar um caixão. Tem alguma coisa aqui. Candelabra. Tranquilo! Precisa de canas. Tem alguma coisa aqui. Hmm... Alguma forma de coisa circular. Apenas espalharam gelas de tudo sobre o pão. E para aqueles pampletes! Os cidadãos tinham que ter traído isso aqui, Jake. Sim! Talvez eles deixaram uma trilha de lixo. Nós podemos seguir e ver como eles foram dentro e fora. Havia um monte de lixo na sala antes, mas eu os cortei. Eles foram para a cozinha. Boa! Mas você deve ir e ver. Você não poderá ir até onde você resolver o mistério, mas mesmo então você pode correr por problemas. O guarda dentro da cozinha é muito frio. Aqui é o meu guarda. Se ele te enxerga quando você está na cozinha, dê-la para ele e diz que o guarda 182 diz que é legal. Sabe! Obrigado, BG182! O que você sabe sobre as pessoas desaparecidas? Starchi, você conhece algo sobre as pessoas desaparecidas? Talvez assim! Na última noite, Starchi estava caminhando as ruas, tirando pampletes para a Brigada Veritas debaixo das ruas de pessoas. Você viu algo? Bem, não, mas... Quando eu estava caminhando um pamplete debaixo da porta do Peppermint Butler, eu ouvi uma luta dentro. Sua parecida como uma criação. Você viu que o butler foi criação e você não ajudou? Ah, é meio difícil. Agora, espere! Eu queria ajudar, eu realmente. Eu tento descer pela porta quando ele pediu para ajuda, mas... Bem, Starchi não é tão jovem como já era. Obrigado, Starchi! Isso foi muito útil. Você conseguiu? Eu só espero que vocês também possam chegar ao baixo dessa ruas. Isso não fez exatamente nada. Então, Jake, como foi a investigação? Você encontró algo? Eu acho que Jake e eu encontramos todas as evidências que precisamos para resolver o mistério e clicar o nome de Abracadniel. Claro! Como eu poderia ter perdido? Finn, você totalmente provou que Abracadniel é inocente. Ah, fizemos? Claro! Aqui, deixe-me passar por isso. O que caiu no chão enquanto o suicídio estava acontecendo? É o panfleto de Dorky. Ele estava lendo a porta da porta do Peppermint Butler quando ele ouviu o suicídio. Sim, exatamente. E que item que nós conhecemos caiu no chão quando Abracadniel entrou a sala? Os panfletos de Dorky. Eles estavam no topo dos pampos, então eles tinham que ter caído depois que o pampo já estava lá. Certo! Ok, então, os pampos de Dorky estavam no topo dos pampos. O que isso significa? O papel é mais pesado do que o Jelly Bean. O papel é mais pesado do que o Jelly Bean. É por isso que o panfleto caiu no topo. Não, não. Vamos tentar isso de novo. O que caiu no chão enquanto o suicídio estava acontecendo? É o panfleto de Dorky. O panfleto de Dorky. Ele estava lendo a porta da porta do Peppermint Butler quando ele ouviu o suicídio. Sim, exatamente. E que item que nós conhecemos caiu no chão quando Abracadniel entrou a sala? Os Jelly Bean? Eles estavam no topo do pampo, então eles tinham que ter caído depois que o pampo já estava lá. Certo! Ok, então, os Jelly Bean estavam no topo do pampo. O que isso significa? O Abracadniel tinha que entrar depois do suicídio. Inicialmente, os Jelly Bean que deram no topo estariam no pampo. Exatamente! Desculpe que eu te desculpe, Finn. O Abracadniel é livre de ir. Vá para o domingo, peça a chave dos guardas e o lançá-lo. É importante que você esteja dentro do Reino de Dorky até que a crise seja terminada, mas... Os Guardiões de Gumball vão zerar qualquer pessoa que tenta sair enquanto estamos no lockdown. Algebreia, caro! Viime, FCB Abra... Não, basicamente não acho. Nós precisamos de usar a khate- heuresilo para abrir a porta. Não há ponto de tentar abrir a chave sem usar uma chave. Isso não funciona, cara. Ei, a princesa disse que você teria a chave para a chave. Hum, eu fiz, mas eu e meu amigo, ele estava no último navio. Nós estávamos jogando a chave com a chave, e, bem, eles ficam ficando na chave lá. Eu entendo eles para você, mas eu sou meio novo e não começo a cair para chegar na treinamento alta até a próxima semana. Desculpe, Finn. Por que eu fazia isso? Vamos lá. Prontinho. Obrigado por me pegar, Finn. Eu estava muito medo de ficar morrendo nessa prisão de candida para sempre. Sem problema, cara. É o que nós fazemos. Nós sabíamos que você não era culo. Sim. Mas por que você estava rolando ao Candidão de Candidão? Eles parecem meio chave, mas com as pessoas e tudo. Eu não me preocupava com ninguém. Tudo que eu estava fazendo era procurar meu favorito de carne. Eu lhe levou ao Peppermint Butler um tempo atrás, mas eu preciso de volta. Certo. Eu ouvi sobre uma festa de batalha muito legal que está acontecendo. É tão legal que toda uma delegacia de pessoas do Candidão de Candidão foram trouxas como convosco. Delegacia de pessoas de Candidão de Candidão? Mano, essas são as pessoas que estão perdendo. E de alguma forma, eu não acho que são convosco nessa festa de batalha. Parece que alguns dos batalhas estão no bom. Oh, eu acho que eu realmente não pensava isso. Abracadamiel, pode nos levar para a festa? Claro, mas não sem a minha torta de batalha. É uma maneira ruim de não trazer algo. E eu não estou colocando meu famoso reino-fluff cake em qualquer torta de batalha. Ok. Onde está ele? Eu não sei. Eu tento encontrar em casa do Peppermint Butler, mas o lugar era um buraco. Eu ia tentar a casa de Chet também, mas eu não consegui uma oportunidade porque... Bem... Deve ser arrestado e tudo. Ok. Vamos começar a olhar lá. O mais rápido que encontramos, o mais rápido que podemos sair daqui e encontrar essas pessoas. Cara, não se esqueça de que o Peppermint Butler tem o reino-fluff. Nós precisamos encontrar um caminho fora. Oh, sim. Eu quase esqueci disso. Bem, quando vocês dois acharem minha torta de batalha e uma maneira para sair daqui do reino-fluff, eu vou levar você para a festa. Eu vou esperar para você aqui. Boa sorte. 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 outros vídeos, clicando provavelmente em nenhum dos vídeos que estiver na lateral direita da senhora ou do senhor muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo para todo mundo fui!